Salve família, vocês estão bom? No vídeo de hoje, vamos estar passando aí a Raid Berserk, utilizando a Mikasa de Lider, pra estar bufando os farms e usando nela a Fire Orb. Vou levar também a Conan, de personagem principal de ataque, utilizando a Orb do Prestígio. Vou levar o BN pra Slow, utilizando a própria Orb dele. E vou levar a Aydon pra Buff e Farm, utilizando a Custe Orb, e o Jeff pra Farm, utilizando a Universal Orb, beleza? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa muito like, que é muito importante aí pro YouTube tá divulgando os vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e nenhuma live do canal, e bora pra Raid. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí